Vamos começar o Surf Report de hoje, galera? É, tô aqui na Macumba, 5W gigante, mar enorme, ondulação de 3 metros, 7 mil joules, bem grande, né? Mar de espuma, a máquina de lavar roupa. O mar tá se renovando, né? Se limpando, colocando todo o detrito, toda a sujeira que o ser humano joga, todo o plástico pra fora, tá tudo na areia, jogou tudo pra fora. Vomitou tudo, a areia tá todo lixo, varrido, impressionante. Olha aí, ó, como é que tá distante a arrebentação, tá muito longe, as ondulações tão entrando lá fora, mais de um quilômetro da praia, mal dá pra ver direito. Um zoom não adianta que não chega, essa aí quebrou lá no buraco da velha, lá atrás do buraco da velha, bem sinistro, né? Bem sinistro, as ondas estão enormes, não tem a menor condição de surf na Macumba e na maioria dos picos, na maioria dos picos. Olha aí, ó, a espuma chegando no calçadão, ó, chegou lá em cima, varreu. Tá muito bonito, né? Impressionante, impressionante a energia. Tá mais de 6 mil joules hoje de energia, por metro quadrado. Isso aí imagina a ressaca do sul até a Bahia, são milhões, bilhões de joules. Impressionante a força do mar, né? Desculpe. A maré hoje encheu às 3 da manhã, gente. Vaza agora ao meio-dia e torna a encher às 18 horas. E a lua, ela já tá entrando na fase de minguante. Então, a influência já começa a cair, né? Mas não vai mudar muita coisa, né? Olha aí o canto do recreio agora, galera. A ondulação é de sudoeste, né? Muito virada de sudoeste, ela passa por fora. Se fosse de sul, sudeste, leste, ela tava entrando aqui dentro. A ressaca de leste, ela quebra aqui gigantesca. Mas a ondulação de sudoeste, ela corre meio que por fora do canto do recreio. E ela não encosta, né? Mas mesmo assim, tem umas ondas lá no meio do recreio, lá no 11. Tá bem grande. Aqui tá bastante modesto, né? Pequeno, mas muito vento. Sudoeste, ele entra de terrel aí, mas não, sei lá, não tá legal não, gente. Muito vento, muita correnteza também. Toda vez que abre a divisão da macumba com o recreio, eu não gosto do canto do recreio, ele fica mexido. Ele fica com correnteza, ficou muito balançado. Ó, o cara achou uma direitinha aí, ó. Isso aí, os fissurados tão na água. Os fissurados e os big rider, né? Nossa, olha, pegou bom, hein? Foi até um inside aí, ó. Achou a marolinha. Maneiro. Tem uma galerinha caindo ali de bodyboard também, mas eu não vi nada, não vi nada demais. Nada demais. Olha aí, galera, o visual da pedra. Agora é ilha, né? Agora é ilha, ilha dos cabritos. Tá separada do continente. A ressaca abriu tudo. Vamos ver aí o que a gente tem mais pela frente. Galera do futebol, mas tem a onda atrás, hein? Olha lá o posto 11, ó. As bombas, ó. Nossa, caldo grosso, hein? Tem mais de dois metros, fácil. Nossa, ontem deu altas zonas aqui. Parecia o porto escondido, porto 11. A galera tá chamando de porto 11, em vez de posto 11. Olha isso, ó. Pesado, né? Bem pesado. O ideal é filmar ali da areia, mas eu não... Não tava com pressa, não deu tempo de entrar. Tinha um compromisso. Tive que sair fora. Mas tá valendo fazer um report mais tarde aí pra ver como é que tá, né? Se o vento der uma diminuída, de repente o mar vira um pouquinho a direção da ondulação. É isso, galera. Vamos ver como é que fica os próximos dias. O mar vai baixando. E eu vou ficando por aqui, tá? Um forte abraço a todos. Aloha! Gente, não esquece do meu like, hein? Olha a inscrição aí no canal. Tamo com quase 100 inscritos. Obrigado, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri